E aí, pessoal, tudo bem? Quando a gravidez chega ao seu tempo previsto, que é cerca de 38 semanas e meia, é hora do bebê nascer. Então, nós temos o parto, que também é conhecido como nascimento. E isso ocorre com cerca de aproximadamente uma semana dentro da data prevista. Então, a data prevista é de aproximadamente 38 semanas e meia. Então, a data prevista vai se aproximando, e isso significa que muitas mudanças fisiológicas foram acontecendo com a mãe para prepará-la para dar à luz ao seu bebê. Por exemplo, os níveis de progesterona começaram a cair um pouco por volta de 37 semanas. Ou seja, os níveis de progesterona aumentaram bastante e depois foram caindo, porque, lembre-se, nós temos progesterona para relaxar o músculo liso do útero. E isso impede ele de contrair e expulsar o bebê antes da sua data prevista. Então, o nível de progesterona começa a cair por volta de 37 semanas. Agora, o nível de estrogênio fica bem alto, e temos uma maior proporção de estrogênio para a progesterona. E isso faz com que o músculo uterino seja mais sensível a outros hormônios. E algumas mulheres sentem contrações fracas no final da gravidez devido à diminuição dos níveis de progesterona. E isso não significa que ela está realmente em trabalho de parto. O que eu quero dizer é que essas contrações são apenas devido aos níveis menores de progesterona. E isso é chamado de falsas contrações de trabalho de parto, ou então contrações de Braxton Hicks. . Bem, então, vamos olhar no interior do pélvis da mãe e seu útero. Então, vou colocar uma imagem aqui. Então, esse daqui é o útero. Essa aqui é a placenta interior. E essa estrutura laranja aqui é chamada de saco amniótico. Agora, essa parte aqui é o colo do útero, só que normalmente é mais próximo, né? Então, deixa eu desenhar aqui que é mais próximo, mais ou menos assim. Mas eu vou apagar aqui só para você ter uma visão melhor. E esse osso aqui do lado direito e também esse osso do lado esquerdo são chamados de ossos do quadril, ou então osso pélvico. Então, quando juntamos os dois, nós temos os ossos da pélvis. E esse aqui é um dos ossos da coxa da mãe, ou então seu fêmur. E esse aqui é o canal vaginal, que é por onde o bebê nasce. Então, quando a mãe vai chegando perto da data prevista, o bebê começa a sair do útero. Ou seja, ele começa a cair porque ele está ficando mais pesado. E quando ele chega aqui perto do colo do útero, a mãe começa a ter contrações uterinas. E aí, ele começa a empurrar o colo do útero e isso estimula as contrações uterinas. Também tem uma dilatação do colo do útero, mais um afinamento. Então, vamos criar um pequeno mecanismo aqui para entender isso. Então, a queda de fetos no útero força o colo do útero e, com isso, a mulher tem contrações uterinas. E, com isso, a placenta começa a segregar o hormônio em alto nível, que nós não tínhamos falado antes, que é a relaxina. Então, aqui eu posso colocar segrega relaxina. E esse é um hormônio que foi nomeado de acordo com o que ele faz. Ou seja, a relaxina faz com que esses ossos pélvicos se relaxem. E isso faz com que eles se desfaçam um pouco, relaxem um pouco. E isso para apoiar o útero em expansão. Agora, talvez mais importante que isso, é que eles abrem a saída pélvica. E, com isso, solta a articulação da sínfise púbica entre os lados esquerdo e direito do pélvis. Ou seja, junta a sínfise pubiana. E esses eventos de relaxamento são importantes por duas razões principais. A primeira é para acomodar o feto em crescimento um pouco melhor. E, segundo, para facilitar um pouco para o bebê sair através dessa saída pélvica. Isso porque a saída pélvica agora está mais larga. Mas a relaxina ajuda ainda mais no parto. Ela também ajuda a dilatar o colo do útero durante o parto. Agora que nós já entendemos como o corpo da mãe funciona durante o trabalho de parto, vamos voltar, de fato, para o trabalho de parto. E existem três etapas principais. Há a dilatação do colo do útero, a saída do bebê e a placenta. E o trabalho de parto pode levar de 7 a 20 horas, dependendo de quão rápido esses estágios acontecem. Agora, no trabalho de parto, eu vou colocar uma visão sagital aqui da mãe para você ver o que está acontecendo no interior dela. E nós vamos começar aqui com o primeiro estágio, que é o estágio de dilatação do colo do útero. Então, aqui nós temos o colo do útero, que ainda não está dilatado, e isso provavelmente vai atrapalhar este parto. E o que acontece? Parece que, para um parto normal acontecer, o colo do útero tem que se dilatar aproximadamente 10 centímetros de diâmetro. E isso é suficiente para que o corpo ou a cabeça do bebê possa se espremer e passar. Ok. Então, nós precisamos que o colo do útero se dilate. Mas como nós podemos fazer isso? Existem algumas maneiras diferentes disso acontecer. Primeiro, é que nesse momento nós temos uma grande concentração de ocitocina da hipófise posterior sendo liberada. E isso causa contrações uterinas. E essas contrações fazem com que a membrana que está cercando o feto liberem outros hormônios. E esses hormônios são chamados de prostaglandinas. E eles amolecem o colo do útero e realmente causam mais contrações uterinas. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é que nós temos grandes contrações que estão causando a liberação desses hormônios aqui. E isso causa contrações, que causa prostaglandinas, que causa contrações e assim sucessivamente. Ou seja, quanto mais contrações acontecem, mais hormônios são liberados. E aí, isso se torna em o que chamamos de ciclo de feedback positivo. E aí, as contrações vão ficando cada vez mais fortes. E claro, nós devemos estar falando sobre a dilatação do colo do útero, mas aqui nós estamos falando da contração do colo do útero. E nós vamos ver como isso está relacionado. E o útero, ele se contrai de uma maneira bastante interessante. Ou seja, os lados se contraem, o que puxa o colo do útero mais fino e faz com que ele se abra um pouco. As contrações também empurram o feto contra o colo do útero, que é uma espécie de gatilho que faz com que ele se dilate ainda mais, como nós já vimos no nosso mecanismo. Então, deixa eu colocar tudo isso aqui ao nosso mecanismo. . Então, quando o colo do útero se dilata, esse pedaço de muco aqui, que nós chamamos de plug mucoso, preso na abertura do colo do útero para selar durante a gravidez, ou seja, isso aqui é expulso da vagina. E claro, isso pode acontecer a qualquer momento, alguns dias do trabalho de parto real. E isso serve como um sinal de que o trabalho de parto está progredindo. Nós também temos esse saco membranoso aqui que envolve o feto, que nós chamamos de saco amniótico, e ele se rompe durante o parto e libera o líquido amniótico. E essa ruptura é o que nós ouvimos falar como a bolsa estourou. E isso se refere à bolsa amniótica arrebentando, e é o que eu desenhei na cor laranja. Agora, voltando para o colo do útero, uma vez que ele se move por volta de 4 cm, o corpo da mãe se move de uma fase chamado trabalho real para trabalho ativo. E nesse trabalho ativo, as contrações da mãe se tornam mais fortes e em intervalos de tempos menores. Isso porque agora o colo do útero se dilata para cerca de 10 cm. E com isso, a mãe começa a ter o desejo de empurrar. E aí, nós temos o início da segunda fase, que é a fase de saída do bebê. Então, o estágio de saída começa quando a cabeça fetal entra no canal do parto e termina quando ele nasce. E durante essa fase, o útero continua a contrair bastante para ajudar a empurrar o bebê para fora do corpo da mãe. E você pode até pensar que o canal do parto é um pouco pequeno para a cabeça do bebê. Ou você não está pensando nisso? Bem, o que acontece é que os ossos do crânio do recém-nascido realmente ainda não se fundiram. Então, eles meio que se deslizam e isso é suficiente para comprimir o crânio do bebê. E isso faz com que ele passe pelo canal do parto. Agora, uma vez que a cabeça do bebê aparecer, ou seja, a cabeça ficar acessível, os profissionais da saúde começam a assistir esse parto. Ou seja, eles começam a virar o bebê para o lado para pegar o restante do corpo dele. E isso torna a saída mais fácil tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, observe essa imagem aqui, onde o bebê está aparecendo, ou seja, a cabeça está acessível. E uma vez que o bebê sai, o cordão umbilical que conecta o bebê à placenta é cortado. E aí, o bebê fica limpo. Então, nós temos o nascimento. Então, já aconteceu essa etapa e também a segunda etapa. E a etapa final do trabalho de parto é a placenta e suas membranas associadas. E, depois que o bebê é entregue, o útero continua a se contrair. E, com isso, ele expulsa do corpo da mulher pela vagina a placenta. Então, a segunda parte é a entrega da placenta. Na verdade, é a placenta e membranas. E, depois disso, o útero começa a se contrair para voltar ao seu tamanho normal. E essa contração é chamada de involução, aonde o útero se contrai. E esta involução também permite que os outros órgãos da mãe retornem para os seus locais normais após a gravidez. E uma última coisa que eu tenho que falar é que, às vezes, a cabeça do bebê sai primeiro do colo do útero. E nós chamamos isso de apresentação de vértice. E, em menos de 5% dos partos, o bebê está orientado ao contrário, ou seja, com as suas regiões glúteas ou as suas pernas para saírem primeiro do colo do útero. E essa orientação é chamada de apresentação de culatra. Então, glúteos barra pernas primeiro, nós temos a apresentação de culatra. E isso ocorre em menos de 5%. E, claro, isso traz mais riscos para a mãe e para o bebê. E, quando isso acontece, os médicos optam por um parto chamado de cesariana. E isso faz fazer incisões embaixo do ventre e do útero para pegar o bebê desse jeito, ou seja, através da parede anterior da abdômenopélvica. As cesarianas são um pouco mais arriscadas do que os partos normais. Isso é em termos de risco para a mãe e para o bebê. E, por isso, a equipe médica só recomenda a cesariana quando os benefícios superam os riscos. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima aula! E aí